Em sessão remota que aconteceu na tarde de quarta-feira 28 de abril e está disponibilizada no canal do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás no YouTube, a segunda Câmara julgou e aprovou 88 processos. Foram aprovados balancetes, aposentadorias, concessões de pensões e admissões de servidores da pauta 52 de cidades como Águas Lindas, Anápolis, Campos Belos, Cristalina, Goianésia, entre outras. A sessão foi presidida pelo conselheiro Nilo Rezende. Participaram os conselheiros Valcerlo Brás e Fabrício Mota, os conselheiros substitutos Flávio Luna, Irani de Carvalho Jr. e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. Acompanhe as redes sociais e o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.